Bom, essa foi a introdução do programa. Eu quero agradecer a todos os pais, sábado à noite, estão aqui encasados, mas tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o seu filho estudou e agora ele vai provar que ele estudou. Mas antes dele provar, eu quero apresentar para vocês, eu quero chamar aqui na frente o Ed e a Jaque, por favor, que são nossos convidados de jovem. O Ed é o coordenador da nossa associação e ele coordena o que sabe como, que é o que nós estamos mostrando hoje nos estudamos. Ed, ele vai ser jurado das músicas. Ed, eu quero agradecer a sua presença, a Jaque. Obrigada. A Jaque, ela é noiva do Ed e eles dois, mais a Fabiana. Fabiana, por favor, fica de pé, também aqui, por favor. E ele fica de pé. Paulinha, fica de pé também. Paulinha, eles já estão aqui na rua. Eles vão ser jurados. Eles vão julgar as músicas que as crianças vão cantar, todos eles. Os critérios, tá? Depois falo com vocês, vocês vão ver a palavra. Obrigada por terem aqui. Bom, agora nós vamos começar, vamos começar efetivamente o nosso programa. As crianças até 15 anos estão estudando o livro. Nossa, gente, vai ser um beijão. Que livro, crianças? As crianças até 15 anos estão estudando? A história da vida. Eu sei porque eles vão responder, justamente, crianças. Desculpa. Os adolescentes até 15 anos estão estudando o livro? A história da vida. E maior de 16? O que é? É, porque creio, calma, levanta. Mas as crianças estão estudando, graças a Deus. Bom, Ju, oi, a nossa pergunta já tá aí. Eu quero, eu vou explicar como vai funcionar. Prestem atenção, prestem muita atenção. E que depois eu não quero ninguém falando das regras. Cada unidade vai mandar um representante pra responder uma pergunta. Presta atenção. Tem que ser rápido, senão o negócio vai ficar muito cansativo. Você vai mandar alguém aqui. Cada pergunta vale 10 pontos. Baixe um pouquinho. Cada pergunta vale 10 pontos. Se você não souber, por que quem tá aqui não sabe a resposta? Se a pessoa aqui tá aqui não sabe a resposta, a unidade pode mudar o livro pra ajudar. Então, vocês têm que prestar atenção. Pode conversar entre vocês e manda a resposta. Se alguém chutar, é uma nova pergunta. Tá? Não fale. Se alguém soprar, é uma nova pergunta. Everton, manda alguém da sanidade. Obrigado. Onde? Tem uma outra atividade. Tem uma outra atividade. Faltar dois. Júlia a ver a sua atividade. Faltam duas pessoas. São as atividades. 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 Falta uma música de dois das águas. Ninguém. Ninguém. Bom, vamos lá. A primeira pergunta vai aparecer lá no telão. Vamos lá. A primeira rodada é a história da vida. Tá? Primeira pergunta. Vamos lá. Quem escreveu no prefácio do livro entre aspas, Verdade Absoluta de Nancy Perce. Alternativa A. D. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 O inseto ilustra bem o processo da metacorforma. A alternativa A, o inseto de 4 casos. A alternativa B, a borboleta monarca. A alternativa C, o espetáculo detrás. Quem sabe, quem não sabe, a gente manda uma coisa. Quem não sabe? A alternativa. A alternativa C, o espetáculo detrás. A sua aprendida. Pronto? Virou? Ótimo. A atuação é feita. Vem bem. Vem bem. Vem bem. Vem bem. Vem bem. Porque se estiver começando, nesse momento você já está tirando um bom. Não, pode começar. Agora seria o resultado. Águia. 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 Última vez. Águia. É a última vez. Vamos lá, alternativa A Tem a alternativa B, certo A alternativa C, ouro Qual que desejava A mais intrigada Responde aqui Ajuda Raí que ajuda A criança que ajuda Só a criança que ajuda Vamos lá Só para mim Virou? E antes não tem o som O que vocês colocaram? C, D, vira aí Vira a dúvida C, C Rafa, A Qual que é a sua? C, C, C C, quem respondeu C Está correto Parabéns Parabéns Tem um ranking semanal aqui E nós vamos entregar agora Agora eu vou entregar Para as pessoas que estiveram no ranking Eu fiz o ranking do ano Quem se destacou, né? Quem estudou mais Primeiro, segundo e terceiro lugar As categorias 10 a 12 E para isso A gente quer chamar aqui o Ed Para o nosso candidato Quem sabe prova Para estar A Jack também Para estar presenteando também aqui A você que está se destacando Porque nós esperamos estar na final Estamos trabalhando para isso Ou três Na final Porque aqui é três na final Nós temos três na final Vamos lá, gente Eu vou chamar terceiros lugares Primeiro De 10 a 12 Eu quero chamar quatro Quatro empatados Na catedrinha 10 a 12 Eu tenho aqui Da unidade Arcas Camille e Eduarda Da unidade Andorinhas Dilva Da unidade Da unidade A sua Vitor Vitor Segundo Terceiro lugar Da categoria 13 a 15 Da unidade Capiões Raim Jorãs É Segundo Lugar Segundo Lugar Eu tenho As quatro Na tegorelas 10 a 12 13 a 15 Maior 16 a 20 Maior de 20 Tá Vou chamar Vem aqui rapidamente De 10 a 12 Você está encantado Da unidade Falcão Negro Matheus Dê Matheus Da unidade A sua Da unidade A sua Felipe Vê Felipe Vê Felipe Segundo Lugar Da unidade Da categoria 13 a 15 Da unidade Águia Dourada E Oana Da unidade 16 a 20 Da unidade Águia Dourada A vida Brancos E da diretoria Da categoria Maior de 20 Apesar de não ter Tado tempo Sabrina Tala Cadê a Sabrina? Sabrina? Não tem Sabrina Ela não tem 12 Ela tem mais de 20 Só para os pais Saberem Vai ter que mostrar Bem de novo Primeiros lugares Vamos lá Primeiros Colocados Primeiros lugares Vou começar Dos maiores Vou deixar Os pequenos Para o final Da categoria Maior de 20 Não está aqui Que é o representante Da unidade Naipotas E se ele É o representante Não pode ser Da categoria 16 a 20 Da unidade Primeiro lugar Gente Eu quero aplausos Eu quero aplausos Para os primeiros Colocados agora Aplausos Gritos Assumidos Eles merecem Eles ficaram bastante 16 a 20 Da unidade Falcões Gabriel Sem objetivos Sem objetivos Eles são bons Essa aqui vocês Podem dizer É a eleição De 13 Da categoria 13 a 15 Da unidade Águia Dorada Rayane E da categoria E da categoria Dos pequenos De 10 a 12 Eu quero que todos Aplaudam Todos Vou chamar da unidade Da 2 Bruno William Eu tenho duas medalhas Maiores aqui Santos A gente tem o Lando É a melhor nota Eu tenho a melhor nota Eu tenho duas pessoas Que empataram com a melhor nota Então eu quero chamar aqui Os que tiraram Porque nós fazemos 30 perguntas E eles Não E eles Eles ganharam sempre Mais de 25 Eles sempre estão Rampings A prova é difícil Eles sempre estão Rampings Estiveram em todos Os rampings Todos os rampings Duas pessoas só Estiveram em todos Os rampings Desde a primeira prova Eu vou chamar E o legal é que Um representante masculino E um representante feminino Eu vou chamar da unidade Falcões Gabriel E a unidade vai dançar 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 Atenção, atenção. Atenção. Atenção agora. Atenção. Dinheiro, verdade. Atenção, André, mostra aí. Vem, 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 vem. Mostra a nossa família. Você colocou a nossa família. Eu prometi que a unidade que tirasse mais pontos daria 50 reais. No final de quatro provas. Foi isso que eu prometi? Bom, era 50 reais para um representante masculino. 50 reais para um representante feminino. Agora eu vou chamar os conselheiros. Os conselheiros vêm. Os conselheiros com 469 pontos. 469 pontos. O representante masculino é... Gaviões. Os conselheiros, por favor. Os conselheiros aqui. Os conselheiros aqui. Os conselheiros da Regina. Olha, isso é uma mensalidade uma mensalidade de uma Corina. Da unidade do Puefina, com 432 pontos. Eu quero chamar a conselheira da unidade. Ainda do lado? Os conselheiros, por favor. Os conselheiros. Bom, fica aí já. Fica aqui cada dia. Fica aqui as duas. Eu tenho um trabalho de pesquisa de prova. É muito difícil. Vou falar rapidamente. Que a minha equipe de pesquisa de prova. É a Bianca Ria de Rio. Elas ajudam a fazer a ajuda. O nosso é a prova. E elas estão sempre. Dormindo às 3, 4 horas da manhã. Fazendo todo esse trabalho. Junto comigo. E eu queria dar um agradinho para elas. Amém. Eu acho que as pessoas... 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 Eu acho que as crianças... E elas tem como ter tudo... E o que elas trabalham... Pessoal, nós estamos acabando, agora é de mês, vocês me dirão como o nosso trabalho tem sido, a gente está muito feliz porque todo mundo pressionando, o pessoal pressionando, e tem gente que não está estudando e a gente quer que estude, tá bom? Bom, a Ju, ela vai fazer a última parte, e eu já quero avisar aqui o seguinte, o clube não pode parar, está funcionando direto, amanhã nós não temos a reunião, devido ao dia das mães, porém, os meninos, amanhã tem a seletiva do futsal, as meninas vão se preparando, amanhã tem a seletiva do futsal, às 9 horas, em ponto aqui na porta da igreja, nós só vamos ter uma hora e meia de penebra, é uma hora e meia, Então, ninguém pode voltar, tá bom? É lógico. Eu gostaria de falar da Ued, tem uma pergunta, que a gente conversou com o pessoal do clube, e a gente queria fazer uma pergunta, diretamente relacionada com a questão do livro. Tanto na história da vida, quanto porque creio, na sua opinião, qual é a mensagem central que mais chamou a atenção para você nos livros? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O ano passado, quando a gente foi por lá, ou quem sabe por lá, nesse ano, né, para quem não sabe, trabalhos aqui que ainda estão pensando o que é quem sabe por lá, É um concurso que nós focamos em estudar o livro, para desenvolver o ato da leitura do juvenil e do adolescente. E no ano passado pensamos assim, vamos pegar um assunto que é fundamental para os juvenis e adolescentes e que hoje em dia estão sendo massacrados com o evolucionismo. Eu sou biólogo, fui formado em biologia e quando eu fiz a minha faculdade, eu ouvi muitas pessoas, muitas professores, muitas pessoas falando, olha, evolução é isso, evolução é aquilo, evolução, evolução, evolução. Hoje em dia a gente vê evolução o tempo inteiro. Então, o que a gente mais ouve no meio aí fora é o seguinte, criacionista não tem cultura. Criacionista não sabe nada. É criacionista porque não entende, não sabe o que é ciência. Então, o nosso objetivo esse ano, ou quem sabe prova, é mostrar através da leitura desses livros que quem é criacionista, ele tem cultura, ele tem ciência, ele sabe a verdade que está por trás do início. Então, o que eu vejo é que a mensagem principal desse livro é mostrar que Deus é o nosso criador. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia exatamente assim, A maior vitória de Satanás é fazer com que nós acreditemos que Deus existe. Então, que nós possamos confiar que Deus é o nosso criador. Essa é a principal mensagem desse ano que nós vamos falar. E para finalizar, você tem uma mensagem para o pessoal desse plano? Eu tenho, tem uma mensagem para vocês. Olha, aos pais que estão aqui, a todos que vieram aí presenciar esse evento de hoje, olha, eu nunca tinha participado de um evento assim, que incentivasse tanto assim, quem sabe prova. Eu digo o seguinte, este clube aqui, nós temos mais de 150 clubes na associação. E esse clube foi um dos mais vitoriosos no ano passado, no 15º sábado do ano. Então, ó, parabéns aí pela direção, o que eu acho. Eu digo que faz uma prova bem difícil. Eu posso falar, vamos fazer a prova para realmente o pessoal tirar nada abaixo. Eu lembro que no ano passado eu fiz essa prova final, bem difícil, e a minha foi na minha. Quantos de vocês acertaram na final? 20, não, 30 questões, ela acertou 29. Então, eu posso falar, vamos fazer isso aí, gente. Então, ó, parabéns aí pela minha que foi no ano. Tem mais alguém que me acompanhou aqui? Quem foi no ano que eu acompanhei? Deixa eu ver. Não tá aí hoje? Não. Não tá. Então, ó, parabéns a todos que foram no período do passado, ganharam o iPad, ganharam o iPod, na mexida, ganharam várias coisas. E se vocês também possam falar e representar, porque como o Márcio falou aqui, como a Kila falou aqui, nunca na história, nunca na história do que ele sabe logo, nós tivemos os três do mesmo clube, do mesmo e do terceiro. Então, esse aí, aí, da sua sociedade, o que a gente pode ter. Então, parabéns aí a todos. A família aqui do leite agradece a sua presença e a sua namoração também. E que Deus também seja vocês. Então, a família aqui do leite agradece a sua presença e a sua namoração também. Poderíamos passar aqui, pensar, terei uma boa parte da noite dessa forma, né? Mas você está acabando. Mas eu quero aqui agradecer aqui um grupo muito especial. É lógico que o clube aqui já mostrou que está na bola toda, né? Mas eu quero agradecer aqui as nossas queridas, né? As mamães, né? Que estamos aí já comemorando, praticamente, o Dia das Mães, o apoio que elas têm dado a esses, como diz, no sul desses turistas. E eu quero pedir aqui, nós queremos aqui dar uma cincela aí, uma grada, como diz aquele, uma grada. As mamães que estão aqui conosco, por gentileza, eu queria pedir que as mamães fiquem perto. Olha! Mamães! Fiquem perto de... Vocês vão receber aí o agradinho aí do clube. Queremos parabenizá-las. Dê-lhe com vocês. Dê-lhe com vocês. O apoio que vocês têm dado de forma direta, de forma direta, de forma direta, de forma direta. Tranquiliza, pai da Ellen. Ó, pai da Ellen. Pai da Ellen não é mãe. Desculpe, mãe. Desculpe, senhor. Desculpe, mas temos pais também, do gravador, para que ele não se veja aí, não beja, quem sabe dizer, mas também, o agradinho do mundo. Muito bem, eu acho que todos já recebem Gente, agora eu quero convidá-los Vamos, vamos nos levantar Vamos levantar, nós vamos fazer um oração E eu quero nessa oração É aqui citar de forma especial As mães E afinal de contas é o dia das mães Eu quero citar de forma especial as mães Agradecer também pela privilégio Ter esse clube tão bonito aqui em nossa igreja Então eu quero convidar você agora E feche os seus olhos E vamos falar com Deus Vamos orar agora Senhor Deus, Pai querido Louvado seja o Teu nome Por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado Amém Muito obrigado, Pai Por esses momentos que passamos aqui Por esses momentos que Ao vermos o conhecimento que foi adquirido Pelos desbravadores Nós percebemos também o crescimento deles Então que o Senhor possa abençoá-los O Senhor possa ajudá-los a crescer Tanto espiritualmente como intelectualmente Amém Abençoe, Pai Nesse momento nós queremos fazer um pedido todo especial Pelas nossas queridas mamães Amém Coloque a Tua mão poderosa sobre elas Dando-lhes força, saúde Dando-lhes o privilégio de receber diariamente, ó Pai A Tua presença Amém E que Teu Santo Espírito Possa ajudá-las Aí, ó Pai, nesse ministério Com certeza milagroso De trabalhar na formação Do caráter dos seus filhos Amém, Jesus Abençoe a cada um de nós Todos nós precisamos da Tua presença E das Tuas reações Despeçamos em paz Dá-nos uma boa noite Descanso Nos prepara para a gente Para um novo dia É o que seguimos em nome de Jesus Amém Senhores pais Este daqui é o pastor Ricardo É o nome dele Adevaldo, meu irmão Você nunca lembra, meu irmão Ele é o Rabelão Ele nos auxilia espiritualmente E ele vai ter o prazer Estar te visitando se você quiser Na sua casa Ele vai trabalhar Olha para a sua família Você vai ser Bem, bem, bem assessorado Pelo nosso ouvido também Então, muito obrigada Eu quero terminar Eu quero terminar entregando o grande troféu da noite O que é que eu quero mandar? O que é que eu quero dizer? Eu quero falar com a sua família Bom, a gente vai entender o segundo. Vou falar só com 307. O primeiro ficou com 307 e o segundo com 282. E agora? Quem é o primeiro lugar? Segundo lugar, Unidade Águas em primeiro lugar. Obrigada pela presença de todos. 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 Obrigada pela presença de todos.